E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Estou mais um dia no CSGO.net. Estou com a série Testando Caixas, continuando aqui. Como a gente perdeu muito vídeo aí do Testando Caixas por conta do YouTube, que eles criam os 500 vídeos, eu vou refazer toda a série, inclusive a série da caixa da Valve. Hoje é a caixa do CSGO Apple Case 2. E eu vou abrir aqui 100 dólares dela e vamos dizer para vocês se vai ou não compensar abrir, beleza? Bora lá então, galera. Começamos aqui pegando uma P2000 Casey Harnet. Pode pagar bem, como pode não pagar. Pagou. Essa daqui, se eu não me engano, é uma das melhores caixas que teve na série, cara. Se eu não estiver enganado, que praticamente todas as skins pagam muito bem, velho. É ela mesmo, depende do estado das skins, claro, né? É 2, 2, 3, 5, que a gente dá um prejuízo um pouquinho maior. E vamos abrindo aqui, guys. Essa série, basicamente, eu vou abrir todo o saldo que eu comecei na caixa, que é um saldo alto, né? E ela tem que dar um profit para a gente no final, para ele ter valido a pena, claro, né? Então é um teste meio que bruto. O problema é que vocês utilizem o Amigo 28 e participar do brinde aí da AUG de R$5, cara. E também aí dos outros brindes, sorteios vigentes que tem todo mês aí, cara. É bem nice. Esse cara é meio ruim, velho. Muito tanto, é. Mas é ruim sim. Tem que ser isso. Seria bom de pegar uma faca na caixa de 4 dolinhos, né? 4 dolinhos, né? 4 dolinhos, né? Ó, a gente tá tendo azar, porque essa caixa aqui normalmente essas skins vêm bem caro. Ela tá vindo as mesmas skins, tá vindo bem barato. Então a gente tá tendo azar aqui, velho. Desse jeito que a gente não vai sair num profit, não. Aí estamos perdendo 4 dólares pela abertura. Ou seja, se ficar assinado aqui em terminar nem a gente vai ter 60 dólares. É, ó, tamo com azar. Bora lá, caixinha. Dá um profit pra gente, mano. Vem aí pra gente uma... Blonde em teu hacker, uma cold. Passou a cold. 10.55, deu um pouquinho melhor. Primeiro profit. Mas não tá dando bom não, hein, caia. É, deu um azar nessa caixa hoje. Eu acho que essa caixa aqui não deu muito bom pra gente, não. Vamos ver ali, ó. É. Temos 1.57, guys. Eu vou riscar esse 1.57 na caixinha Neonormeninde, velho. É, tamo com azar aqui. Mano, de 100 dólares fizemos 61 que eu falei. A gente perdeu 4 dólares por caixa. Então, não. Não compensou, cara. Infelizmente, não deu bom. Às vezes acontece, nem sempre dá bom uma caixa, mas hoje a gente teve bastante azar. Deve bastante azar. Essa é uma caixa que eu acho legal, mas como ela não deu bom, não vou recomendar que ninguém abra ela. Tem outras caixas bem melhores. Mas caso você goste, esteja atrás dessa 5.7 aqui, de uma M4 aqui, recomendo que você abra assim, porque é uma caixa bem top pra pegar essas skins. Mas, se você não estiver atrás de uma dessas skins, então não abra não, tá, cara? Porque a chance da ruim é grande nessa caixa aqui. Tem caixas melhor. Lembrando, essas daqui são caixas da Valve, dentro do CS Bonet, mas continua sendo caixa feita pela Valve. E as caixas feitas pela Valve são horríveis, cara. Essas daí todo mundo sabe, tá ligado? Bem nice. Então, guys, vou tirar essa M4 pra sortear pra vocês aqui de 2,35 bolinha. Deve valer mais ou menos 10 reais. Vamos esperar ela chegar aqui pra fazer pra vocês. A hashtag vai ser hashtag... Hashtag Valve. Vai, hashtag Valve, pra te fazer esse vídeo aí. E a Valve trollou a gente com essas caixinhas deles aí, bem top. Fazer o quê, né? Vamos esperar chegar a skin aqui. Lembrando a vocês, novamente, poder postar o tirês do Amigo28, cara. Amigo28, bem top, velho. É um brinde-alvo de 5 reais e ainda ganha 25% de bônus aqui no site. Quer mais bônus? Coloca CS Bonet no Nick pra ganhar mais bônus ainda, cara. Bem top. Vamos esperar chegar a skinzinha de vocês aqui e eu já volto com vocês, ok? Pessoal, chegou aqui a M4 de vocês e ela vai... Ela é uma Star Trek Sangue de Tigre, que é isso. Nova de fábrica com adesivo da Luminote, tipo 2015. Bode. Vamos ver aqui, cara. Quantos que vale esse adesivo, quantos que ela vale. Ela vale 1,56, 12 reais. Então, vem num preço bem legal, vem mais do que devia. E vamos ver aqui quantos que vale esse adesivo. Não acho que deve ser caro, velho. Mas também não deve ser muito barato, não, cara. Pelo ano que... Vamos ver aqui. Adesivo Luminote pulou, né? 10 contas, é, cara. Tá bom, tá bom. 10 pontinhos, bem nice. Então, o M4 de 12 reais, mais ou menos, com adesivo de 10 reais. E o hashtag aí que eu passei pra vocês, bem nice. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço, tchau.